Se eu fosse fazer uma lista dos meus filmes preferidos de toda a vida, certamente teria ali várias opções óbvias. Teria Yojimbo, teria 2001, Odisseia no Espaço, Era Uma Vez no Oeste, teria Uma Janela Indiscreta e teria também um filme de um mestre um pouco diferente dos autores desses filmes que eu citei. Teria Curtindo a Vida Adoidado, do John Hughes. Antes de mais nada, Curtindo a Vida Adoidado, ou Ferris Bueller's Day Off, é uma obra-prima da delícia. Acho que não tem nenhum filme capaz de me deixar tão feliz quanto Ferris Bueller. E a essa altura eu já devo ter visto o quê? Umas 20 vezes? Estou chutando, não faço ideia. Pode ser um pouco menos, pode ser mais. Nunca canso. Nunca tem uma cena que eu penso assim, Ah, essa é a mais chatinha, deixa eu pular. De maneira nenhuma. Cada minuto do filme está ali porque precisa, tá? E cada minuto é um deleite. Eu sei que o Matthew Broderick, no papel de Ferris Bueller, nunca entrou em uma lista dos melhores desempenhos de toda a história do cinema, mas deveria entrar. E deveria entrar bem alto, porque a composição de personagem que ele faz deste garoto que decide matar um dia de aula no colegial para viver a vida da melhor maneira possível durante aquelas horas é absolutamente antológica, maravilhosa, perfeita. O Ferris é um safado. Ele é adorado pelos pais dele, adorado por todas as tribos da escola, das mais diferentes. Todas concordam. Ele é o cara. Só existem duas pessoas que não gostam dele. A irmã dele, papel da Jennifer Grey, que morre de inveja dele. E o diretor da escola, o Mr. Rooney, que sabe que o Ferris faz ele de besta o tempo todo. E não aguenta mais a humilhação. Ele quer, porque quer, punir o Ferris de maneira exemplar. Pior do que isso, ele quer destruir o futuro do Ferris. Mas o Ferris é a força adolescente mais poderosa que já surgiu na natureza e é também o guerrilheiro mais aguerrido contra a opressão do mundo adulto. Ele cata o melhor amigo dele, o Cameron Frye, que é um poço de angústia. Tem um pai horrível. Só não menos horrível do que o pai do mesmo ator, o Alan Ruck, em Succession. E pega também a namorada dele, a Sloane, que é interpretada pela Mia, Sarah, uma graça. E que tem o mesmo espírito que ele. Mais do que isso, ele consegue tirar da garagem da casa do Cameron contra todos os protestos e pavor do Cameron aquilo que o pai do Cameron mais ama no mundo. Uma Ferrari GT vermelha 1960. E lá vão eles aproveitar o dia em Chicago. Que dia? Eles vão na Bolsa de Valores. Eles vão no Museu de Arte de Chicago, onde eles veem obras maravilhosas. Picasso, Serra, Renoir, Kandinsky. Eles almoçam num restaurante de Quérrimo. Eles vão a um jogo de beisebol. E na cena antológica do filme, que resume todo o espírito dele e resume o espírito do Ferris, eles participam de uma parada. Uma parada filmada durante a parada mesmo. Uma parada do Dia da Apreciação Teutogermânica em Chicago. E como ele é sempre a alma da festa em qualquer lugar, o Ferris vira a alma da parada também. E durante todo esse tempo, o Mr. Bruni está tentando caçá-lo. Porque ele sabe que o Ferris não está doente, como ele convenceu os pais de que ele está. Como os pais garantiram para o diretor da escola que ele está. Ele sabe que o Ferris está matando a aula. Tudo aquilo que o universo premia o Ferris pelo que ele é, o universo vai justamente punir o Mr. Bruni pela mesquinharia dele. O John Hughes, o diretor e roteirista do filme, foi o poeta maior da adolescência. John Hughes morreu em 2009, muito prematuramente, de um infarto aos 59 anos. Era, ao contrário do que a gente possa imaginar, pelo personagem que ele criou. Uma pessoa muito introvertida, quase um recluso, e escreveu e, ou dirigiu, uma pancada dos filmes mais legais dos anos 80. A garota de Rosa Choque, em Gatinhas e Gatões, o Clube dos Cinco, antes só do que mal acompanhado, esqueceram de mim, tudo sempre centrado em Chicago, que era o território dele. Mas o que torna o filme tão especial é algo que é impossível definir, mas que eu vou tentar. É como se fosse uma sinfonia em que todas as notas são colocadas no lugar certo, da maneira certa, e produzem a beleza mais absoluta que a gente pode imaginar. É como se cada sequência do filme fosse um movimento dessa sinfonia. E não só o encadeamento desses movimentos é perfeito, mas também a transição de cada uma das coisas para as outras também é. E, além disso, o filme é muito engraçado em todos os aspectos dele. A escolha da trilha sonora é genial. A maneira como ele é montado é coisa para estudar na faculdade. Aliás, a Universidade de Los Angeles tem uma cadeira dedicada especialmente aos filmes do John Hughes. A maneira como o John Hughes filma os atores é coisa sem igual. Prestem atenção na chamada na sala de aula, na cara de cada um dos alunos. Na cara de outros alunos ainda, quando no final o Mr. Rooney entra no ônibus escolar. Em detalhes como a secretária que vive coçando o cabelo enorme dela com um lápis. Reparem na cara de alegria genuína dos figurantes na cena da parada. Como todo mundo está se divertindo em participar daquilo. Fora a Fleabag, ninguém mais no mundo conseguiu quebrar a quarta parede tão bem. Com tanta graça e tanto propósito quanto o John Hughes e o Matthew Broderick nesse filme. Esta é a quebra de quarta parede mais icônica da história. E ela acontece o filme todo sem nunca cansar, sem nunca ser demais. E eu posso estar enganada, mas eu acho que Ferris Bueller tem a primeira cena pós-créditos jamais feita. Aliás, que cena pós-créditos? Se você que está assistindo esse vídeo já viu alguma vez curtindo A Vida do Idado, você sabe porque eu estou usando essa camiseta e você entendeu a piada. Se você ainda não viu, assista e você vai entender. E não só isso, você vai ter um dos melhores dias da sua vida. Você vai curtir ele a doidado. Aliás, o filme está disponível no Paramount Plus para quem é assinante e está disponível para aluguel também em várias plataformas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. A Vida do Idade do Idade do Idade do Idade do Idade do Idade do Idade. Você ainda está aqui? É já está terminado. Vida de casa. Vida. 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 Legenda Adriana Zanotto